Fala Zucineiros, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zucinei Play no vídeo de hoje, estamos aí que olha eu aqui de novo Como eu disse, eu tô prometendo a vocês, estamos aí com mais gameplay de Pokémon aqui no canal Galera, eu vou tentar, como eu disse, trazer sempre aí esse jogo pra vocês Sempre que dava, tentar trazer um pouco mais de vídeo do que eu trazia antes Antes eu trazia mais atualizações, essas coisas assim Então nós voltamos, viemos aí com força total na série de Pokémon aqui pra vocês Eu tô começando a gostar um pouco mais desse jogo, né Eu consegui pegar, consegui não, ganhei essa Magikarp, aquele velhinho vagabundo que vende ali Que vende essa Magikarp pra gente, né, por dinheiro, então eu consegui ali Mas cara, é isso velho, vamos lá para a intro, que daqui a pouco eu volto com mais gameplay Muito bem galera, voltando aqui, cara É o seguinte Vamos hoje fazer umas Bound Quests aqui, ó Com essa oficial Jane, mano Mas já, desde já galera, eu peço você que é fã aí de Pokémon Que é fã de Pokémon pra deixar o seu like Que é fã aqui do canal, deixa o seu like aí pra ajudar o canal Também se possível, cara, tem um botãozinho compartilhar aí também Compartilha esse vídeo aí com seu amigo que gosta de Pokémon, beleza? Então galera, também tem as redes sociais do canal Todos os links estão na descrição do vídeo Também se você quer ser um membro aqui do canal Clica no botãozinho, seja membro aí Se você quiser ajudar o canal, você pode ajudar, beleza? Então bora lá, cara Tá falando aqui primeiro pra gente derrotar o Ash Spirals Na Rota 3 Nós vamos derrotar o Ash Spirals na Rota 3, cara Aceitar, aceita Eu consigo fazer duas Bound Quests? Eu não sei se eu consigo fazer duas Close and Bound Eu acho que vamos tentar ver se Rota 3, Silent Johnson Eu acho que eu não consigo colocar três Aí é 7 É, não, eu acho que aqui muda, ó Ó, Bound Quest É, tá vendo? Muda A gente tem que enfrentar esse Johnson aqui Vamos procurar onde tá esse tal de Johnson, né, mano? Ele vai sozinho? Não, não vai Pras Bound Quests não vão sozinho, pelo visto Tá bom, beleza? Mais tarde, tá Aqui tá travado aqui, beleza Vamos lá agora Preciso enfrentar Procurar o Johnson aqui, mano Onde que vai tá esse tal de Johnson? Eu não faço a mínima ideia A gente vai procurar ele Eu ainda não peguei batalha Cara, eu tô vendo muita gente É É Encontrando o Shine, cara Eu não sei ainda Se é só rodar o mato mesmo Só isso E pronto Não tenho ideia não Mas eu acho que é só isso mesmo, cara É só rodar o matinho lá Se você achar o Shine, é sorte Eu acho que é isso Mas tem muita gente achando, cara Não sei como é que funciona O É Cat Hunter aqui De De Disso Tô treinando a Magikarp aí, cara Só por treinar mesmo, por enquanto Ó Esse aqui que é o Johnson Então ele tá perto Não tava longe, não Só isso? Ei, será que eu cancelei a Quest, cara? Sem querer? Eu nem reparei Não vem, não, 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 não Eu vou dar um pause aqui E volto quando eu pegar a Quest de novo dele Beleza? Pera aí Bom, galera Mudou as Quest que tá aqui Já Tudo bem Bora lá Vamos Enfrentar um Geodute no Monte da Lua Accept Foi Beleza? Vou fazer essa aqui Então Vamos curar primeiro, né? Inclusive Centro dos Puses Centro Pokémons daqui São bem grandes Por sinal Cure meus Pokémons Joy Joy-sun Joy-sun Tem que derrotar 5 Geodutes É, o Pikachu não vai ter muito efeito aqui Mas Já que é o Monte da Lua Probabilmente eu não devo gravar eu passando o Monte da Lua, tá? Ei, tem um bichinho aqui na porta Que me atrapalhou passar, cara Esse aqui é o tal do Andy, né? Eu podia ter olhado se ele já tinha aqui O nome dele ali Opa Ele só falou comigo Beleza Se eu colocar o Pikachu aqui fica mais aceso? Não, não fica É a mesma coisa Ó, o tal do Yuri tá ali também Vamos ficar aqui na beiradinha aqui, né? Pra gente procurar esses Geodutes Olha, veio uma Clefairy logo de cara, mano Clefairy é um pouco Sinal muito bom, né? Pra quem não sabe O Clefairy é bom sim, tá, galera? Se você souber usar com os itens certos Ele é muito bom Não é brincadeira Tô falando sério Tem gente que acha que eu tô brincando, né? Eu falo isso às vezes O pessoal acha que eu tô brincando Mas não é, cara Realmente ele é muito bom Inclusive, deixa eu pegar aqui Se ele for bom Ele com a natureza Olha Natureza boa Com os golpes certinhos E ver certinho Cara, ele é sério mesmo É muito bom mesmo Deixa eu até pegar esse aqui Quem sabe, né? Vai que Um Pokémon é indiferente Quase ninguém treina É, ele fugiu Por sinal É muito difícil de capturar também, né? Olha, meu filho Mata não Nossa, achei que ia matar Vai Entra nessa Pokébola Meu filho Nossa, ele fugiu, cara Você deve ser incrível, né? Meu Deus do céu Porque Você tá doido É Eu não tenho Ah, mano Eu vou jogar uma outra Pokébola Nele mesmo Fica aí Clash Ferry Caraca, mano A gente deve ter 300 de Cartier Pra poder pegar essa merda Ah, festival Bora Não sei se festival Vai adiantar alguma coisa Mas vou Vai de festival mesmo Diego, eu peguei Peguei Com a festival Tá, beleza, né? Tudo bem, né? Fazer o que? Naturellas Upload Eu não tenho certeza Mas eu acho que é boa Os invés Elas não tão tão boas Mas dá pra É o de menos Aqui nesse jogo Você consegue resetar Mas bora lá Procurar os nossos Giuduts, né? Aí O primeiro apareceu Eu vou trocar Pra bater Ferry, né? Que eu Trocar Pro outro Não vai dar muito certo Percebi Nossa, ele resistiu Como assim, cara? Giuduts é muito forte Ó, ganhamos 40 XP aqui Com esse bicho Eu vou procurar, cara Os 5 Giuduts E volto quando eu terminar É mais fácil, né? Bom, galera Derrotando O último Giudut Aqui Pra gente completar A nossa Giudut Complete Pegamos XP aqui, cara Vamos lá pegar mais Mais balde quest Da Senhorita Jane Ali, né? Agora é o que? Dona Jane O Andy aqui Já falou comigo Perturbou Agora a gente quer ver O que você tem aí A mais pra nós Ah, ué Ela não tem mais balde quest não? Ah, cara Ó, velho Foi mal Achei que Eu tenho que voltar mais tarde Só pra pegar mais quests Então vamos entrar aqui, né, mano? Ah, galera Enquanto vocês estavam fora Vamos dizer assim Peguei esses O batezinho aqui Pra quê? Eu Arrisquei Colocar ele Tenta pegar ele Vai que eu dava uma sorte E vinha um Um bom, né? Mas Não veio, não Vamos ver aqui Com esse tal de Yuri Aqui Se tem alguma coisa Da hora pra gente Vamos aproveitar e vamos pegar Um Geodute, né? Já que a gente tá Falando de Geodute Se aparecer um aqui A gente pega Cara, eu deveria ter Me curado ali Não é isso? Pronto Conseguiu fugir Tô fugindo desse Zubat Eu quero enfrentar esse Yuri Pode vir em Yuri Luta, é luta Tem que ser luta, né Minha filha Só que não dá pra lutar Com Tá, eu vou de Butterfree Mesmo, né? Butterfree tá muito bom Minha Butterfree tá boa, velho Tá bom demais Bicha bonita Essa Butterfree, velho Tchau E tem outros Pokémon? Três? É, três Agora eu vim com o Zubat É bicho feio Enquanto minha Butterfree é bonita Esse daí Zubat é muito feio Tchau Próximo Ah, outro Outro Ratatata Gust Gust, Gust Foi fácil, né, Yuri? Pelo amor de Deus Fala sério Din Din Manda Din Din pra cá, Yuri Manda o Geodute, Yuri, também Ó, Yuri Tá quase pisou no Geodute Nossa, outro Zubat, velho Fugi de primeira Beleza, obrigado A minha intenção era essa mesmo Geodute Eu quero capturar um Geodute É, beleza Se eu não tivesse Se eu tivesse querendo Pikachu Pikachu Eu vou tomar um Hit aqui Mas vou dar Quick Attack nele, né Eu não vou usar os golpes elétricos Claro que não Quick Attack Credo Dois só, mano Eu podia ter usado uma Uma Quick Ball, né Ele usou um ataquezinho em mim Eu acho que usou Nossa, assim vai Escarreza a vida, né Eu vou tentar jogar uma Poké Bola nele Não é possível Peguei Beleza, peguei ele Nem sei se é bom Depois eu dou uma olhada Mas se eu vou pegar Essa Poké Bola aqui Poxão, poxão, poxão Caramba, cara Então é isso, velho Deixa eu só abrir esse box aqui Pra gente ver o que tem E eu vou me despedindo de vocês No vídeo de hoje, cara Vocês podem deixar, cara A sugestão de vocês Eu gostaria de ouvir muito mesmo A sugestão de vocês De como que eu devo Prosseguir com a série Tá bom, galera Deixa nos comentários aí O que vocês querem Vocês querem ver Porque eu, como eu tô começando Eu ainda não faço muita ideia Do que fazer aqui nesse negócio Então, galera Deixa nos comentários, ok Valeu Eu espero contar com a ajuda de vocês Valeu Então fica assim Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E compartilhar Valeu Até mais Fui Tchau Tchau E aí Tchau